Olá meninas sejam bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal no vídeo de hoje separamos lindos modelos de macacão longo feminino. O macacão longo feminino tem ganhado muito espaço no guarda-roupa das mulheres e já se tornou o queridinho delas, por ser uma peça que veste muito bem e por ser uma peça prática para o dia a dia e para ocasiões que exigem um traje mais formal. Com essa peça permite-se formar looks descontraídos para o dia a dia e também looks mais elegantes e sofisticados. O macacão dá uma leveza ao look e passa modernidade ao se vestir. O macacão preto, por exemplo, é uma peça básica e delicada e deixa o visual agradável, sendo uma peça muito versátil. Ele também é uma peça muito atual e sua modelagem permite diferentes versões, desde o modelo básico até o colorido e estampado. O macacão longo permite também fazer algumas combinações. Ele é ótimo para quem procura peças que estão em alta. E os looks mais formais podem ser combinados com um belo salto alto. Para um momento mais descontraído, tem os modelos de macacão jeans, que combinam muito bem com o tênis. É uma ótima opção para aqueles momentos de lazer e que você precisa de uma peça que tenha conforto. Os acessórios ficam por conta do modelo de macacão escolhido e podem ser mais discretos ou mais extravagantes, para quem gosta de modelos mais elaborados. Vai depender de cada estilo, além também de poder combinar com uma bela bolsa e um belo sapato. E para você que gosta de costura, deixamos também algumas dicas no blog que está na descrição desse vídeo. E nós também queremos saber qual é o seu modelo preferido. Aproveita para se inscrever no nosso canal, ativando todas as notificações para não perder as nossas novidades. E se você gostou, deixa também o seu like para que possamos postar mais modelos de roupas lindas. Esperamos que você tenha gostado dos modelos que trouxemos para você. Até o próximo vídeo!